Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. E aí, eu vou mostrar丁 da Casa Salomon. E aí, eu vou mostrar para a Casa Salomon, que eu vou mostrar para o Senhor Sáquias, que eu vou mostrar para a Casa Salomon, para que eu nãoенняia para a Casa Salomon. Então, eu vou mostrar para o Senhor Sáquias, Então, vamos lá. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.